Como vocês gostam das top 10 listas aí, hoje a gente vai fazer uma lista bem diferente A gente vai fazer, tipo, top melhores combinações de armas no Free Fire, mano Muita gente aí ainda fica com dúvida, ah, qual arma eu levo, ah, não sei se eu levo essa arma aqui Hoje eu vou mostrar pra vocês quais são as melhores armas pra você jogar no jogo Quais as melhores armas pra fazer combo Vai ver uns combos aqui que, tipo, você olhando assim não faz sentido Mas quando você joga, mano, meu Deus, faz totalmente diferença Quaseada, mas antes de começar o vídeo, eu quero fazer uma recomendação da hora de um jogo chamado Magic Sword Sound Strikes, mano É um jogo novo aí que lançou recentemente, você pode baixar, o link tá aí na descrição O jogo tem uma mecânica bem simples, bem fácil de entender Basicamente, mano, você vai upando seu personagem e deixando ele mais forte E se você baixar o jogo que tá aqui na descrição, você já vai ganhar um cavalão que vocês estão vendo aí, ó É um pet, é um pet da hora, hein Não vai ganhar aqueles petzinho pequeno, não, mano Aí na descrição você já vai ganhar o melhor pet do jogo Eu gostei do jogo porque lembra muito aqueles jogos PS2, o Deus da Guerra, outros jogos de luta Você vai upando seu personagem, vai ganhando arma nova aí, vai podendo upar seu pet Vai podendo trocar de arma, vai ganhando índices novos, equipamentos novos, novos skins O jogo é muito grande, então tem muita coisa pra explorar nele Pra quem gosta de RPG, sair dando porrada nos outros aí Esse jogo é muito, muito bom, mano Então, como o jogo é novo, né, eles estão dando muita coisa de graça Tem coisa que é rara que tá dando agora, nesse exato momento E depois não vai tá dando mais, mano Então é melhor você aproveitar logo e jogar e pegar todos os índices raros E depois, mano, só que vai ficar bem rarazinha E os cara que vier depois, mano, vai ficar tudo com inveja Então eu vou deixar o link do jogo aí, Magic Sword Song Strikes Vou deixar o link aí na descrição pra você quiser jogar Se você estiver interessado, beleza? E é nóis, agora pode continuar o vídeo Top 5 Guns Combinations Free Fire, bro Top Guns, já começou Aqui tem uma K e uma 12 longa distância Aí ele tá falando que é errado uma AK e SMG Será, mano? Eu gosto muito da MP40, né, mano? Vamos ver como é que vai acontecer A WM, MP40 Pra quem assiste meus vídeos Eu gosto muito de usar essa combinação, mano Muita gente acha muito estranho Ah, por que você usa MP40 com a W? Leva uma R que é melhor Mano, esse combo aqui eu já utilizei muito O Piozinho usa direto essa combinação AW e MP40 Porque você dá uma 850 Aí o cara só fica 50 de vira E você finaliza ele com MP40 E é muito apelão essa arma aqui, mano E eu concordo muito com essa combinação Porque ela é muito apelão Eu uso direto e funciona muito bem, mano Será que vai demonstrar os caras usando? Vai, vai, vai Ó, a melhor combinação para solo Beleza AWM e MP40 É... Lembre que o sucesso é MP40 Ok? Deu 150 Ah, esse aí deu E o bom, mano É que você pode dar headshot, mano Um headshot já era, mano Se você é da capa com os outros arma Não mata Se você só dá dois tiros, dois capas Você consegue matar Mas tá sendo cada vez mais isso da capa, né, mano E a AWM, se você dá uma cabeça Já era o cara, mano Ele nem fez o como, mano Que vídeo, what the fuck Eu precisava que ele ia fazer Vocês já viram meus vídeos Já devem saber Ok, outra combinação Ou FAMAS ou SCAR MP40 Mais aquela arma A 12 de cano curto, mano Daí eu prefiro a SCAR, mano A FAMAS É uma rajada Então dá tiro E aí, tipo Demora para dar tiro Desmirar e mirar de novo para atirar A SCAR não Você já pode atirar direto É aquela, tipo, automática Não sei se eu tô falando certo, mano Pode me corrigir aí nos comentários Vamos ver Comenta aí A sua arma favorita no Free Fire, mano A minha arma favorita É a AWM, mano Sem dúvida E Snipe pra mim, mano O pai aqui é chato de Snipe, mano Vamos ver SCAR MP40 É isso aí Geral usa, né, mano Geral usa isso aí Finalizou Quase morreu, ó, mano Cuidado, hein Cinco de vida É isso aí Acho que todo tipo Todo mundo usa, né, mano A AR e MP40 Acho que é a padrão de geral Todo mundo geral usa isso aí Mas pra quem não sabe, né Use essas armas aí, galerinha Tem muita gente que Eu vi Tem alguns exercícios que eu joguei, mano Os caras jogam com duas AR E deixam a MP40 pra trás Terceiro como não muda muita coisa, né A M4 Mais a 12 Ou a Ou a MP40 Esse cara que gosta da 12 de cano curso, né, mano Não muda muita coisa, mano Do antigo, tá ligado? Só que aí ele tá de 12 Com a... Olha, ele vai ruxar de 12 Dale, 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 dale Boa, matou, mano Mano Eu lembro que essa 12 entrou no Fortnite Era muita pelona, mano Tem a Spies, né, mano Qual vocês preferem? Qual das 12 você prefere? A Spies ou essa aqui de... A 12 de cano longo? A Spies é uma 12 de cano curto também Olha o capa Hum, nossa Ok Vamos ver a próxima Próxima combinação AK e 12 Ficando longo O nome dessa arma no Fortnite Se eu não me engano é... Combate 12 de combate Muita pelona, mano Só que o problema dessa 12, mano É que você atirava de longe E matava o cara Como... Era tipo a R, mano Tipo Não fazia sentido, mano O cara tava a 10... 50 metros de você E você conseguia matar ele de 12, mano E já atirado, se eu não me engano Essa 12 no Fortnite Só tem as 12 normal A pessoa vai reclamar Ai, eu não sei se você só fala de Fortnite É, mano Não fala Porque o canal é meu Eu falo o que eu quiser Se eu quiser começar a falar de LOL aqui Eu começo, cara Sabe por quê? O canal é meu Tem gente que é chata, mano Nossa Para de ser chato, cara Vai começar as treta Ai, Fortnite Eu vou jogar com lenço Você não gosta? O problema é seu Brincadeira, galera Cada um com seu gosto, né? Eu gosto dos dois jogos Eu jogo os dois jogos Não parei de jogar nenhum, tá ligado? Ai, 12 na cara O cara tava com a espada Mano, olha essa combinação Essa combinação aqui é apelona, hein, mano Combinação do famoso Ergato Lança-se a granada E grosa Meu Deus Vamos ver se o cara fez uma play bonita com essa arma Essa aí é a combinação dos drops, né, mano? Essa arma só vem no drop Acho que nem vem no chão Ou raramente vem no chão Ou vem em token, mano A W também Só vem em token Ou Ou Drop também Quem já foi um ruim O pessoal reclama que a grosa é difícil de dar capa, né, mano? Por isso que o pessoal, às vezes, não usa muito grosa Ó, parece uma SMG, mano Aí carrega o lança Mata a outra lança-granada Vai, mano Faz uma play bonita pra nós Vai Dá uma de ao gato, vai Mata a outra lança, cara Aí não vai matar Ah Se fosse o gato, já tinha feito aquela play bonita, né? O bom do lança-granada É que, tipo, se o cara colocar gerinho Você só pode ir pelo ladinho E dar o gerinho no cantinho Que vai pegar no cara O bom do lança-granada é isso também, mano Vou continuar vendo outro vídeo aqui dele, mano O que que é? MP40 Isso, cara Ok Fez a play Nossa O bom do MP40 que ela carrega muito rápido, mano Ó, solou um squad Aí o último cara pra finalizar O cara paradinho usando o kit Já foi Já era Acho que a arma de uso preferida da galera É a MP40, né, mano? É difícil ver alguém de 12, mano Ó, os caras que jogam de 12 Pra saber jogar de 12, mano Os caras é bom mesmo Ó, 12, 12 Nossa, três tiros matam o cara A da Blame Ah, minha arma favorita Na carinha Boa, derrubou Não tem, bicho Raramente, tipo A da Blame Ela dá menos que 50 Só se o cara estiver correndo Aí a maioria das vezes Ela dá 150 de dano, tá ligado? Ó, na cabeça 600, meu Deus Mais uma na cabeça Nossa Aí os caras O cara fica na janela, mano Fica na janela É ser bobinho, né? M60 Verso AK-47 Ou AK-47 O gelinho do cara É aquele escuro, né, mano? Esse gelinho nem é apelão, né, mano? Dá pra ver Dá pro cara tancar Ok, já foi um MP40 nele Nossa, arrasgou, mano Já foi Acabou, mano Outro cara É, agora é só gameplay, né, mano? Pra aproveitar a gameplay Rapaziada, lembrando Que eu ia dar o recado aqui, né? Link da minha live No Facebook Eu vou ficar um tempinho lá no Facebook Eu tô achando bem da hora Fazer live no Facebook Então Eu não sei se Eu vou pra outra plataforma, mano Mas eu tô curtindo o Facebook Se eu for pra outra plataforma Eu aviso vocês, beleza? Mas no Facebook lá Tá sendo bem legal De interagir com o pessoal E Dá pra conversar com muita gente, mano Muita gente Dá pra trocar ideia Pra quem não sabe O nome da minha guilda é delas Eu sou o nome Eu sou o dono da guilda delas Eu já coloquei muita gente da live Lá na minha guilda Eu vou comprar mais espaço Pra colocar na guilda Pra ter mais gente na guilda, mano Tô precisando de gente lá Pra upar a guilda Então Se você quiser entrar na guilda, mano Comenta aí Quando eu abrir lá no Facebook É só você pedir lá que eu coloco, beleza? Mas Você tem que ser pelo menos Platina ou Dima, mano Os ouros Eu já tirei tudo, mano Fiz uma guilda Mas tem que ser um Tem que ter um cara bom, né, mano Vai que eu levo O pessoal da guilda Pra algum campeonato aí Oficial, né Então fica esperto aí, rapaziada Ok Agora essa gameplay, né, mano Aproveitar Comenta só as ideias de vídeo aí Que eu gosto de trazer Outro top lista aí Que eu acho bem bacana Fazer esses vídeos aqui, mano E vocês gostam muito Pã, 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 pã Vai matar o cara na panela mesmo Que isso? Que isso? Ah Jogou o lanço Aí um milhão, hein, mano O cara bateu na panela Bateu Deu um oi Oi, tô aqui Oi, tô aqui E deu um lançado na cara deles Ok Rapaziada Vou deixar um vídeo por aqui Lembrando Se inscreve no canal Que tá tendo vídeo todo dia, mano Comente suas ideias de vídeo Eu vou trazer outros vídeos de frente Que não é de Free Fire E outros jogos Eu tô pensando muito, mano Muito mesmo Em fazer uma série Jogando Minecraft Ou GTA, mano Nossa Eu não sei, mano Tô em dúvida Nesses dois jogos GTA San Andres Não é esse novo aí, não, mano O GTA antigo Aquele do PS2, nossa Aquele GTA era muito bom, mano Eu não sei Comenta aí Se você quiser, mano Tô em dúvida Então é isso aí Muito obrigado Um beijo pra mim Um abraço, mano E é nóis, rapaziada Tamo junto, moleque Ó, tchau do Coringa Tchau Ha, 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 ha Tchau